Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha jornada do herói. Vou explicar como que eu trilhei os 12 passos dessa jornada. Então vamos lá, o primeiro passo, o mundo comum. Então eu estava na minha situação normal ali dentro do hospital, trabalhando e ao mesmo tempo também morando na Grande São Paulo, fazendo uma viagem todo dia, enfim, e eu estava fazendo a minha pós-graduação em saúde pública na Unifesp. Foi lá que eu conheci as práticas integrativas, conheci o reiki e lá, gente, eu recebi o chamado à aventura. É, conheci as práticas integrativas, o reiki tocou no meu coração, os princípios do reiki, eu falei, eu vou ser uma reikiana. Então recebi esse chamado, só que no primeiro momento veio a recusa, que é o terceiro passo da jornada, né? Veio aquela recusa de falar, nossa, mas você não sabe o que é reiki, você não sabe o que é energia, você vai para esse caminho. Só que o meu coração dizia, vai, sim. E aí eu segui e fui ao encontro do mentor, que é o quarto passo da jornada. E aí fui pesquisar, encontrei uma mentora. Aí com essa mentora eu fui sintonizada no reiki. Fui para o quinto, que é a travessia do primeiro limiar. E comecei aí o meu processo, né? Fui para o sexto passo, passando ali pelas provas. Também fui encontrando aliados. Por quê? Porque quando a gente entra nesse novo caminho, porque a travessia do primeiro limiar, é você sair do seu mundo comum conhecido e ir para o mundo desconhecido. Foi o que eu fiz. E só que nesse mundo desconhecido eu conheci pessoas também que me ajudaram. E foi muito legal, gente. Agora, o passo mais importante que eu achei na jornada foi o sétimo. A caverna secreta. Porque a caverna secreta é um passo que eu dei para dentro de mim. É isso mesmo, gente. Eu fui me conhecer, trabalhar meus medos, minhas inseguranças. Então, a caverna secreta também foi um grande divisor nesse processo da jornada. E aí eu fui para o oitavo passo da jornada. Qual é o oitavo passo? Aprovação. Todo mundo passa pela aprovação. E aprovação é o quê? É colocar provas realmente aquilo que você aprendeu, se está fazendo sentido, se está sustindo um efeito. E aí passei pela aprovação também. E aí fui para o novo passo, que é a recompensa. E, gente, isso era maravilhoso. Por quê? Porque eu comecei a sentir, assim, mais equilíbrio, mais paz. Às vezes alguma situação que eu iria responder de uma forma. Comecei a responder de outra, com mais clareza. Foi maravilhoso. E aí já pensei no retorno, né? No décimo passo, no retorno. Só que antes do retorno, você tem que passar pela reinsurreição. Porque às vezes a gente começa a ter algumas mudanças no começo e acha que já está pronto, né? Para voltar, para compartilhar aquilo. Só que eu ainda não estava pronta. Eu tive que morrer. Aquela Adriana teve que morrer para renascer uma nova Adriana. Essa Adriana que está falando com você. Uma Adriana renovada. Uma Adriana agora com muito mais consciência. Uma Adriana empoderada. Uma Adriana corajosa. Porque até então eu não tinha essas características, assim, muito definidas em mim, né? Eu não tinha muita insegurança, muito medo, muita coisinha. E aí eu tive que renascer. Então o décimo primeiro passo é a ressurreição. É quando o herói morre, aquele velho herói, morre aquela velha pessoa ali com seus medos, com suas coisas. Para renascer agora uma pessoa com muito mais consciência. E a partir desse renascimento, aí eu retorno com o Elixir. Foi quando eu, de posse, né? De toda essa transformação que eu tive, voltei com o Elixir. E aí criei o projeto, comecei a oferecer o reiki dentro do hospital, comecei a ajudar as pessoas. E hoje estou aqui, também, te ensinando aí o reiki, sendo a sua mentora nesse processo. Mas tudo isso foi necessário que eu tivesse que morrer, né? Para renascer agora transformada. E é isso que eu espero de você também. Que você trilhe a sua jornada. E eu estarei aqui para te guiar nesse processo incrível, transformador, maravilhoso. Beijos no coração, pessoal.